Receita de hoje, bruxqueta. As duas de cima são de tomate cereja com pesto de manjericão e grana padano. A de baixo é de salmão defumado com queijo curado. A primeira é de salmão defumado com queijo curado. A do lado é de baixo cogumelo trufado com grana padano. E a do lado é de pera com gorgonzola. A do lado é de baixo cogumelo trufado com queijo curado.